Tchum, 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 vagabundo Ei Jão, qual que foi? Cê nunca foi de pá Aderiu ao sistema e agora tenta me matar Ha, eu te convido a rever o passado Cê lembra dos mano que você tem matado É, é um minuto entre você e o cão O emissário sou eu de 3x8 na mão Isso é um puto salafrário na cena Pokémon por nada mata na calada Moleque, sangue bom, anda bruxo maquinado De golfe, GTI, deu dois tiros no pivete Que tá na UTI, por tanto que eu vi Na quebrada, deixa a falha, eu sigo a risca O proceder, não somos fãs de canalha Com dinheiro dos parceiros de que você degolou Comprou carro importado, na vila desfilou De R1 na pista, de falco na trilha Eu seis anos, trancado sem ver Minha família, um inocente, um condenado Nas tretas que você causou Brincou com a minha vida, otário Me humilhou, quer saber qual é a sina? Doido, demorou, vai provar do veneno amargo Que você mesmo criou, 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 criou Despojador, traidor, mais um verme da terra Convocado do demônio, enviado pra guerra A guerra fria que você cometeu A que o barato sai caro Cê agora se fudeu e me intimou com a cara feia No gueto pra mim é fome Se eu tivesse medo disso, eu não tinha nascido Um homem com a matraca na minha cara A meia, só me matar Descarrega pro alto pra tentar me assustar A garota o centro tá Que onde chegar, serei sempre respeitado Não importa o lugar Fica a caminhada que é digna e é pelo sede Verme do crime, criando porque eu tô por perto Por perto, por perto, por perto Aê, dois, dois, zero Um baque, um choque térmico A doença é bem pior que o ataque Epilete que eu sou Um vingador, vingo a morte dos parceiros Que hoje o feitiço caia contra o feiticeiro Inuditado, planto mal, na colheita é cobrado No onde fere, mata e no amanhã é assassinar Não acredito que esse verme tá colando aqui Saiu fincado do capão Devendo pra mim É o seguinte, mó pipoca era esquema e tal Um pokémon conhecido de fulano Mal, mal, um isquerim, um estopim Tipo assim Se ele não gosta do ser, acende pra mim Ligue ele aí pra clarear Debater o assunto Que mode ele no capão Vários viram defunto Aqui é leste, lá é sul Diferença não há O certo vai prevalecer Em qualquer lugar Seu importado é puro fruto Do sangue inocente O seu dinheiro ele é sujo Você é demente Crocodilo que arrastou Os irmão pra morrer Só pra andar de R1 Ora veja você Vou clarear sua mente Te lembrando de um fato Alguma coisa te abala Cujo nome é Nonato Sabadão, duas horas, 17 do outubo Na sua mente o Nonato Já era defunto Cê ligou ele que sabia Quem vendia um carro Marcou com ele no domingo Na rua de barro Um GTI vermelhão De rolê no capão Esse era o sonho do Nonato E vai ver nojão Que só queria abalar A mais bonita da vila Que nem ligava para ele Sentimentos não tinha Não leva mal Sua presença tá enchendo o saco Você é verme e traidor Espírito opaco Sou a PT Sou a matraca Seu dinheiro me ataca Quando me lembro dos guerreiros Deitados na maca Faço minha As palavras do Ed Rock E eu digo Pilantra não vai se criar É só guerreiro no abrigo Meu veredito Eu nem preciso anunciar pra você Que quem com ferro Fere com ferro Vai se fuder 2-2-0 Um baque Um choque térmico A doença é o bem pior Que o ataque epilete Que eu sou Um vingador Vingo a morte dos parceiros Que hoje o feitiço Caia contra o feiticeiro No ditado Planto mal Na colheta é cobrado No ontem fere Mato e no amanhã É assassinado 2-2-0 Um baque Um choque térmico A doença é o bem pior Que o ataque epilete Que eu sou Um vingador Vingo a morte dos parceiros Que hoje o feitiço Caia contra o feiticeiro No ditado Planto mal Na colheta é cobrado No ontem fere Mato e no amanhã É assassinado 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 Assassinado